E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui para continuar a nossa saga de Bauris Basic e hoje galera, estamos aqui para trazer o final secreto da festa de aniversário do Bauris e bom, como vocês podem ver, toda a escola está lotada de balões, chapéizinhos de aniversário e bom, vamos aqui começar com o nosso primeiro caderno 1 mais 3, essa é fácil Bauris, é o 4, 2 mais 1, essa é fácil Bauris é 3 e depois 2 menos 0, a gente vai ter, é claro, o 2 e a gente aqui completa o nosso primeiro caderno e para a gente conseguir esse final secreto pessoal, tudo que a gente precisa fazer é completar os 7 cadernos e conseguir escapar o que vai ser bem complicado, mas vamos embora galera segundo caderno, 8 mais 2, é 10, beleza? 7 mais 7, a gente tem 14 e a pergunta número 3, é claro que vai ser rapaz, ele pegou uma britadeira, é claro que é menos 3 e não era menos 3 galera, mas beleza, completamos o segundo caderno está na hora de sair correndo e não deixar o professor pegar a gente galera então, ai meu Deus, sweep sweep sweep, já está solta vamos vindo aqui para a esqueridinha, por favor, eu não quero encontrar com ele olá diretor, adorei o seu chapéuzinho viu, eu não estou correndo e assim, se você tiver algum bolo, me fala onde é que é porque assim, eu adoro bolo e eu estou com fome viu ai meu Deus, vamos fazer isso daqui ó, tem aquele presente também mas vamos fazer mais um caderno e vamos lá 1 mais 4, menos 3, 1 menos 4 né 3 menos 2, a gente tem 1 e a pergunta número 3 e pera, vocês estão vendo que o Bauris não está mais aparecendo lá embaixo? mas beleza, completamos aqui o terceiro caderno vamos pegar aqui o nosso presente e eu ganhei uma chave, ou melhor, uma fechadura para a gente fechar uma porta não, eu não quero brincar de pular corda, não a gente vai ser pego galera, 2, 3, vai logo 4, vamos logo, 5, beleza, sai correndo galera meu Deus garota, eu não quero brincar de novo não ai meu Deus, será que ela vai me chamar para brincar de novo? será que eu consigo fazer esse caderno antes que o Bauri chegue? vambora, vambora, vambora mais um caderno, 0 menos 3, menos 3 vamos lá, 4 menos 2, 2 e a gente tem, beleza, completamos mais um caderno vamos pegar mais um beleza, obrigado diretor o diretor salvou a gente galera se não fosse o diretor, a gente estava morto ok, pera, pera, pera eu vou botar isso daqui ó, para o Bauris não vir aqui para a sala e a gente tem um tempinho para a gente correr beleza, 3 segundos, 2, 1 é agora galera, vamos sair porque precisamos de mais cadernos será que tem caderno aqui? tem, 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 vambora, vambora, vambora eu quero aprender matemática vambora, tem um caderninho tem aqui mais um presentinho vambora, eu peguei um WD40 pegamos também uma moedinha e vambora galera, vamos vindo aqui pelo meio eu acho que eu peguei o caminho errado, mas assim tudo bem, tudo bem o importante é a gente continuar e não parar será que tem algum caderno para cá? tá, o sweep 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 saiu mas vamos logo entra aqui antes que ele chegue galera tá, tem mais presentes e tem mais caderno vambora, 6 mais 6 é 12 1 mais 0 é 0 ou melhor, 1 mais 1 1 mais 0 é 1 galera e agora a terceira pergunta bota qualquer coisa e vambora galera porque falta só mais um caderno eu peguei a chave do diretor ai meu Deus a garotinha está vindo não um bolo de aniversário gigante galera mas beleza vamos sair correndo porque o Bauri está chegando e rapaz esse bolo aqui é gigante minha gente mas beleza eu preciso de mais um caderno mais um galera eu só não sei onde que ele está será que é aquele? pode ser pode ser mas não, 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 não ai meu Deus ai meu Deus eu preciso saber onde que está outro caderno eu preciso encontrar por favor fala que é esse daqui não, aqui é a sala do diretor não, 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 não não quero ser abraçado não vai, pega o Bauri pega o Bauri ai meu Deus ele parou, ele parou, ele parou será que está aqui? será que está aqui? não é esse eu vou vir pelo outro lado segura o Bauri não, o Bauri está chegando galera não, 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 não eu não quero ser pego eu não quero ser pego não, não, não sai, 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 sai não e vamos embora galera mais uma tentativa a gente acaba de completar os sete cadernos e agora minha gente precisamos encontrar a saída enquanto a gente consegue e beleza eu preciso ter muita sorte de não encontrar o Bauri ai meu Deus eu vou trancar essa porta aqui beleza e bom tem um bolão por aqui eu preciso encontrar a saída o Bauri está vindo por aquela porta eu também estou sem estamina minha gente ou seja eu preciso de algum milagre para a gente encontrar a saída e assim eu não faço ideia não, não, não garoto eu não quero pular a corda um, dois, vambora vambora, três vambora, mais uma quatro, vambora, mais uma cinco beleza amigão, me dá uma ajuda eu preciso da sua carona vambora me empurra lá para o outro lado gira, gira, gira antes que o Bauri chega vambora, vambora eu quero chegar lá do outro lado vai amigão me dá um abraço agora eu quero vambora até o Bauris me pegou no meio do caminho não vambora, galera eu não acredito eu não acredito minha gente eu estou chegando aqui a gente escapou meu Deus é uma festa de aniversário e está todos os personagens aqui e sim, galera eu estou aqui depois de um dia minha gente porque é muito difícil vencer aqui o party mode e bom vocês não vão me matar não, né a gente está aqui na festa do Bauris eu vou subir aqui no bolo belezinha minha gente meu Deus eu vou ter que apagar a vela ok galera é o que aconteceu por que que agora está todo mundo levitando é eu pensei que eu ia sair da escola pera e agora o Bauris não está vindo para cima de mim a garotinha também não está vindo eu acho que eu vou no corredor iluminado viu minha gente eu que não quero ir para o canto escuro não galera, galera, galera e olha só essa sala que eu acabei de encontrar a gente tem várias imagens aqui do Bauris e aí está falando conte os balões quantos de cada cor você consegue encontrar e bom pessoal eu dei uma voltinha o que que está acontecendo mas bom eu dei uma voltinha geral por aqui e eu contei e anotei todos os Bauris aqui no meu celular galera então pelos meus cálculos a gente teve seis Bauris roxos então vou botar aqui seis de azul a gente teve nove então vou botar nove vezes aqui beleza nove azuis também vou botar nove Bauris verdes porque encontrei vários beleza nove e aí do laranja eu vou botar um beleza a gente liberou uma passagem secreta tudo bem tem várias cadeiras por ali beleza por favor não me mata é tá aí o que acontece aqui eu posso sentar galera o que que tá acontecendo o que que é isso é pra eu sair galera pera o Bauris tá lá e quem que é você que que é isso meu Deus eles tão eles tão apagando tudo galera e pera o que que é isso aqui quem que é você Bauris por que que você tá aqui meu amigo por que que você tá triste por que que ele tá chorando pera e agora eu tô preso aqui Bauris eu tô preso agora aqui com você Bauris e que lugar é esse é um monte de C um monte de F o que que tá acontecendo aqui não Bauris tudo bem sai de perto dele será que eles vão vir pra cima de mim abre um caminho ali Bauris é a gente vai por ali Bauris eu não sei o que que é pra eu fazer galera eu tenho que tocar nele não beleza eu não sei se eu tenho desviado esses daqui eles também tão muito bugados minha gente olha só e será que eu continuo aqui esse corredor ou eu fico na sala com ele parece que tem algo lá embaixo também ah não é só a saída tá aí pra cá ai meu Deus tá aqui beleza tá aí se eu continuar o chão tá até mudando de cor minha gente eu não sei se eu vou reto eu não sei se eu volto eu tô muito perdido galera tá é beleza eu vou voltar eu vou voltar Baldinho eu vou voltar com você não chora não amigo eu vou voltar tá eu vou ficar junto com você Bauris você não é pra ficar triste não é pra chorar tudo bem dá licença aqui desses homens rapaz que que tá no... barulhês que barulhês rapaz dá pra ver a escola inteira lá embaixo galera será que tem algum segredo alguma coisa aqui dá pra ver os corredores os armários dá pra escutar também opa da licença tá tudo sendo deletado apagado mudado não sei agora todas as paredes galera o que que tá acontecendo minha gente Bauris até você tá mudando de cor amigo será? ou é cada vez que eles batem em mim eu não sei eu fico aqui Bauris é... moço meu Deus tem alguma coisa muito errada acontecendo meu Deus que que é isso sai pra lá tem um monte de Bauri vindo pra cima de mim sai daqui meu Deus meu Deus galera o que que é isso? minha gente meu PC vai quebrar meu PC vai explodir meu ouvido vai explodir também minha gente o que que tá acontecendo aqui? galera tá ficando mais bizarra ainda minha gente eu vou sair correndo vambora eu vou explorar essa escola inteira ou melhor destruir essa escola inteira ai meu Deus ai meu Deus volta volta que eu quero ver o Baldinho beleza cadê o Baldinho? Baldinho não fica sozinho não Baldinho ó ainda posso interagir com alguma coisa pra cá ah é o botão né interage com o botão interage com o botão galera ok eu acho que a gente quebrou tudo meu Deus tá quebrando mesmo tá quebrado tá quebrado ok dá pra ver o Bauris chorando ali aparecendo galera mas bom pessoal eu vou ensinando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham curtido galera e se vocês quiserem ver o último final secreto do Bauris que tem até uma batalha de chefão deixa muito like aí embaixo galera e a gente se vê no próximo vídeo falou bate aqui tchau fui